Está todo mundo comentando dessa pegada Desse swing Vai que delícia Alma gêmea do pagode Já mandei Eu já mandei ela quebrar Eu já mandei ela mexer Eita menina temosa Não quer me obedecer Já mandei ela quebrar Eu já mandei ela mexer Eita menina temosa Faz as obediência Trouxe consequência Sem paciência Você vai ver Você vai ver Vai se arrepender Pra esse problema ter uma solução Tem que botar o negócio no chão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Só pode se botar no Bota no chão 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 Só pode se botar no Bota no chão Só quem tá de tomara que cai Sai bem conchê Vem com a gente Vem com a gente De tomara que cai Sai bem conchê Eu te peço que bota no chão 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 Só pode se botar no Bota no chão 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 Como é que é? Que delícia Você vai Vá, vá, vá A simplicidade A humildade A nossa casa E o estilo Tamo junto Cê vai debaixo Vá, vá, vá Deixa em vão Que delícia Vem com a gente aqui Eu já mandei ela quebrar Eu já mandei ela mexer Eita menina teimosa Tu quer me obedecer Eita menina teimosa Tu quer me obedecer Sua desobediência Tô sem consequência Tô sem paciência Você vai ver Você vai ver Vai se arrepender Pra esse problema Tem uma solução Pra que que bota o negocinho No chão Bota 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 no chão Só vale se botar Bota no chão 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 Só vale se botar no chão Bota 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 no chão Só vale se botar no chão Bota no chão De tomara de trás, sempre curtir Agora eu te penso e vou me morrer Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Se eu for aí se botando Bota no chão, bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Se eu for aí se botando Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão Bota no chão